Olá querido irmão, olá querida irmã, mais uma vez nós nos encontramos para meditar na Escritura Sagrada, numa porção da Palavra de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe nesse momento, fortalecendo a nossa fé, encorajando-nos para enfrentar as lutas, na certeza de que Deus está conosco, que o Senhor mesmo toque no nosso coração, no seu coração, nesse momento, edificando a nossa vida e propiciando uma caminhada vitoriosa para cada um de nós. O texto que nós vamos ler nesse momento está em Gênesis, capítulo 45, verso 8. Gênesis 45, verso 8, diz assim a Escritura Sagrada, uma palavra de José do Egito para os seus irmãos depois daquele reencontro dramático. Ele diz assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Essa história é bastante conhecida de todos nós, tem ensinos preciosos que eu gostaria de partilhar com você. E a abordagem que nós vamos fazer na leitura desse texto é a partir de um outro texto da Escritura Sagrada, Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos ler esse texto de Gênesis e a história de José com essa lente do Novo Testamento, com esta premissa, essa verdade maravilhosa de que Deus conduz a nossa vida e conduz em triunfo, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós que amamos a Deus. E esta verdade é muitas vezes questionada, porque a nossa vida está cercada de circunstâncias indesejáveis, sofríveis, trágicas, angustiantes. Então, como compreender essa verdade, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E José é um exemplo vivo dessa verdade. A história de José é uma exemplificação desta premissa, desta verdade absoluta. E eu gostaria que vocês prestassem atenção em alguns pontos da vida de José que nos são bastante proveitosos para esta reflexão. O primeiro ponto é que José, depois de ser vendido como escravo por mercadores que passavam lá na região da Palestina, se dirigiram para o Egito e o venderam. Então, para um homem poderoso do Egito, o tal de Potifar, um homem que tinha alta patente, alto cargo no Egito. E o que nos impressiona é que José exerceu com excelência as suas atividades ali na casa de Potifar. Vejam o que está escrito no capítulo 39, nos versos 3 a 5. Dizem assim, E a benção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa, como no campo. Então, José trabalhou com competência e foi reconhecido pelo seu Senhor. Pouco mais adiante, os versos 22 e 23 dizem o seguinte, José foi parar na prisão, depois nós vamos ver por qual motivo. E o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo o quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Por quanto o Senhor era com ele, tudo o que nele fazia, o Senhor prosperava. Então, José fazia tudo o que tinha de fazer e fazia bem feito. Então, você e eu, nós temos aqui o apontamento de uma direção a seguir. Nós temos um caminho a trilhar e a Escritura nos deixa isso bem claro. Então, nós devemos exercer o bem, fazer o bem e fazer bem feito, como José fez. Um segundo ponto importante da vida de José, para nós meditarmos, está lá no capítulo 39, no verso 9. E eu havia dito que José, depois de passar pela casa de Potifar, foi preso. Por quê? Porque José era um homem bonito, de estatura bonita, de feição bonita, um homem charmoso, um homem de presença. E isso acabou provocando a atração da mulher de Potifar em relação a José. Ela se sentiu atraída por José. E ela tentou, de todas as formas, seduzir a José e ter uma relação com José, um caso com José. E José, então, diz àquela mulher. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu Senhor, tem-me por mordomo do meu Senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, as circunstâncias da vida de José não eram bonitas. Imagina ser vendido pelos próprios irmãos. De um homem livre se ver como um escravo. Um escravo, uma pessoa que não tem liberdade. que está sob a imposição de outras mãos, que não pode ir e vir, mas tem de servir, servir sem parar. E, mesmo assim, José exerce o bem, e tudo que ele faz é bem feito, e José mantém-se íntegro. A palavra íntegro nos remete a alguma coisa que é inteira, que é completa. Então, José não permite que essas seduções, essas atrações, essas possíveis circunstâncias interessantes, tirem dele os seus valores. Ele mantém íntegro, mantém-se íntegro nos seus valores. E é muito interessante, quando ele está lá conversando com a mulher de Potifar, ele diz o seguinte, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José tem isso muito claro para ele, de que um pecado contra Potifar, um pecado de adultério, não é um pecado simplesmente contra homens. Não é apenas uma atitude maléfica para uma família, para um lar. mas é alguma coisa que se opõe a Deus. Que coloca aquele ser humano que cometeu o tal pecado como oponente de Deus, inimigo de Deus, adversário de Deus. Então, é um próprio pecado contra Deus. Então, esse é o segundo ponto, muito importante. Mantenha-se íntegro, mesmo diante dessas circunstâncias adversas. Um terceiro ponto, também bastante significativo, está lá no capítulo 42, primeiramente no verso 8, que diz assim, José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então, pelas circunstâncias de escassez de mantimento na Palestina, por causa da grande seca que abalava aquele mundo naquela época, os irmãos José peregrinaram até o Egito em busca de alimentos. E José, nessa época, já era o governador do Egito, depois dele ter interpretado com a condição de Deus os sonhos de Faraó. E, na interpretação desses sonhos, José administrou toda a produção do Egito para enfrentar os sete anos de escassez. E ele, como sempre, exerceu bem o seu papel, cumpriu a sua missão com competência, com excelência. E agora ele, governador, recebeu esses estrangeiros vindo da Palestina e, de repente, se vê diante desses homens e os reconhece. São meus irmãos. Eles não o reconheceram. José já estava com a outra aparência, eles não o reconheceram. Para eles, José havia morrido. E José os reconhece. Mas José não se vinga deles. Veja o que diz o verso 16. Vendo José a Benjamin com os demais irmãos, disse ao despenseiro de sua casa, leva estes homens para casa, mata as reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Um pouquinho mais adiante, a gente vai perceber que o coração de José estava internecido. Vejam o que diz o verso 23 do capítulo 43. E ele diz, Paz seja convosco, não tem mais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos vossos sacos, e o vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Então, ele era capaz de fazer favores para aqueles irmãos que impiedosamente o venderam e tentaram se livrar dele. Irmãos perversos, mas José manteve-se íntegro e exerceu o bem, com nobreza. Então, nós vamos ver lá no verso 30 que José estava absolutamente tomado de uma emoção positiva. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, É este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E acrescentou, Deus te conceda graça, meu filho. E José se apressou e procurou um lugar para chorar, porque se moveram no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e ali chorou. Então, este é um terceiro ponto muito significativo. Solidarizar-se sempre. José estendeu a mão aos seus irmãos perversos. O quarto ponto está lá no capítulo 42, vamos voltar um pouquinho, no verso 9, que diz assim, Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito dos seus irmãos. Então, é provável, é possível que, desde o momento que José foi obrigado a seguir com aquela caravana para depois ser vendido como escravo, naqueles momentos mais difíceis em que José primeiro serviu como escravo na casa de Potifar, e depois, por causa daquela situação com a esposa de Potifar, foi enviado ao cárcere. Provável é possível que José sempre se lembrou dos sonhos que Deus havia dado a ele lá na adolescência, na juventude. Os sonhos que acabaram estão favorecendo o confronto com os próprios irmãos. Mas o importante é que José se lembrou dos sonhos. E isso tem a ver com a gente cultivar a esperança. Deus um dia falou para José por meio dos sonhos que iria colocá-lo num lugar alto, queria honrá-lo, queria abençoá-lo, queria prosperá-lo. e José nunca perdeu a lembrança dessa mensagem de Deus. Isso quer dizer que, mesmo cercado de muitas adversidades, de muitas situações desfavoráveis, nós devemos cultivar a esperança e lembrar das promessas de Deus. A cada tristeza, colocamos a nossa memória em atividade e recordamos do que Deus nos prometeu, do que Deus tem falado ao nosso coração. Isso é muito importante para que a nossa trajetória não se torne amargurada, para que a gente não se torne uma pessoa tomada pela tristeza, dominada pela angústia. Então, José cultivou a esperança. E, por fim, uma última consideração importante a respeito dessa vida de José, dessa história de José, é que José firmou-se sempre na fé. Esse é o ponto mais significativo. José apegou-se a Deus. Como diz, por exemplo, o capítulo 41, verso 16. Quando José estava interpretando sonhos e aquilo impressionou a faraó e José disse, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. José confiou em Deus. José depositou o seu futuro nas mãos de Deus. José colocou-se numa situação de absoluta dependência em Deus. José creu em Deus. José firmou-se em Deus. como diz lá os versos 38 e 39. Diz faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homens como este José em quem há o Espírito de Deus? E depois diz faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. então José confiou em Deus e isso se tornou notório a ponto de o próprio faraó reconhecer essa dependência total e absoluta de José em Deus. Bem, agora nós vamos fazer a conclusão dessa reflexão. veja, o que que José tem a nos ensinar de mais importante? O que que essa história da Escritura Sagrada tem pra acrescentar a nossa vida? É o seguinte, isso aqui se chama trabalho de significação. um trabalho de dar significado às coisas, às verdades, à realidade. E a história de José, não precisamos ter medo de dizer isso, foi triste, angustiante e lamentável por anos. Pode ter durado mais ou menos 15 anos esse drama todo. de José. Só que José sempre fez uma releitura dos fatos e dos eventos que envolviam a sua vida. E no encontro com os seus irmãos, seus irmãos sentiram muito medo ao saber que ali na frente deles estava José e que ele era o governador do Egito. E eles disseram, olha, nós vendemos você como escravo e você veio parar aqui no Egito como escravo. Então, José vai fazer uma releitura desses eventos. Vai dar um novo significado aos acontecimentos. Então, ele diz, não fostes vós que me enviastes para cá e sim Deus. Deus é quem me trouxe aqui para o Egito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tome a palavra de Deus para dar um significado novo na sua vida. Se aproprie da palavra de Deus para que essa palavra de Deus te renove, te restaure, te fortaleça e te capacite para uma nova jornada, uma nova caminhada, um novo empreendimento reconheça que a palavra de Deus é a palavra definitiva, é a palavra eterna e que todas as coisas passam. As prisões de José passaram, o tempo de serviçal de José passou, as angústias daquele momento em que ele foi expulso de sua casa pela maldade de seus irmãos passou e José estava de coração novo naquele momento, emocionado ao ver os seus irmãos. Manteve-se íntegro, exerceu o bem, solidarizou-se sempre, cultivou a esperança e firmou-se na fé em Deus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, que Deus te abençoe grandemente, querido irmão, e que todos nós possamos dar para a nossa vida o significado que o propósito de Deus tem para nós. E que nós olhemos para a nossa vida sempre lembrando de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque, seja o que for, e venha o que vier, coisas boas ou ruins, gostosas ou indesejáveis, coisas que contemplem o nosso sonho ou até mesmo nos frustrem. Todas as coisas, todas as coisas jamais poderão nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Sigamos o exemplo de José para que a nossa vida fique muito mais legal, muito mais interessante, muito mais bonita, muito mais gostosa, para que a nossa vida fique muito mais fascinante, emocionante. E lembremos-nos disso, que Deus está do nosso lado, Deus está do seu lado. Que você creia, que você confia e que você viva com esta certeza para a glória de Deus. Amém. Amém.